Então pessoal, se ligue na corticênia agora Isso é corticênia rapidinho, então vamos lá O objetivo da nossa missão é você chegar no escritório de Jonah Davison Antes que o Scorpion acabe com ele, obviamente né Como vocês viram que O Jameson está com um Um baita problema Já podia conseguir chegar lá Antigamente eu já consegui chegar antes dele falar Uma misera palavra Assim, ali Na aproximação Na parada de aproximação Quando ele falar, o cara dele, assim Fica maior Não tem problema em você matar não Assim, não aconselho você matar todas Um ou dois, é... tudo bem Mas não pare pra matar todos E daqui a pouco ele deve estar falando alguma coisa Assim, aí vocês... Vem aqui Assim, antes que eu esqueci de dizer Naquela... na primeira missão lá Aqui fica uma... De palavra... Dessa fase... Aqui fica uma revestinha, então é só você subir aqui e pegar Assim como eu estava dizendo, na primeira missão Lá naquele prédio do quarto tem uma revista É só vocês... Irem lá e pegar É que eu esqueci Lembrei isso aqui agora Essa porra Sempre lembra depois Nunca lembra Nunca lembra na hora, velho Caralho Filar da puta, velho Onde ele Onde ele Complementos do seu amizade Spider-Man Aí... A vida não foi completa não, mas tudo bem Pronto, chegamos Olha a corticene Olha, chegamos bem na hora Então assim... Vamos continuar Aqui... É... Nessa fase também tem uma... Revistinha A revista dessa fase tá... Aqui Depois que você... Destruir todos os móveis dessa sala Você... Aí ela vai aparecer Depois que você destruir todos os... Não vai aparecer Filar da puta, velho Caralho, meu Deixa eu ver Deixa eu ver Vai atrás de Jonah Jameson, filar da puta Pô... Béssima... Fé... Esse daí tá... Isso... Vai lá... Vixe, ele tem raio... Esse escorpião mentiroso da porra... Escorpião da... Filar da puta, meu Escorpião da atualidade Assim aí... Assim... Quando eu... Quando eu... Olha aí... Quando vocês baterem um pouco... No... Escorpião... É... Ele vai pra outra sala Olha aí... Aí... Quando eu... Só vocês voltarem e terminar de destruir o... O resto dos... Dos... Dos móveis... Aí ela acaba... Pra destravar a... Revistinha Vamo lá... Ih... Essa porra... Eu errei... Tu fode aí... Porra... Me lembro... Essa porra... Tira uma vida... Caralho... Veio... Levanta logo... Minha aranha... Porra... Veio... Não... Veio... Não... Caralho... Veio... A parada saiu aqui... Não... Sacanagem... Se fode aí... Meu filho... Eu não quero brincar com você... Por agora... Se fode aí... Tá bom... Agora que eu pego isso aqui... Se fode aí... Se fode aí... Se fode aí... Se fode aí... Agora que eu pego... É... Eu tô na merda... Mas ele também... Pronto... Só que eu fui mais rápido... E matei ele... Olha o meu corpo... Não sei o que você está tentando... Por salvar minha vida... Mas isso não funciona... Oh... Você é apenas... Tô muito bem... Para mim... JJ... Ele está... O cara... 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 Eu não tenho tempo para explicar... Só me diga a sua parte... Eu sei se você é mentira... Eu sei se você é mentira... Como eu devo saber se você é o real daredevil? O que? É verdade... É verdade... A Spider-Man... Fez de Octavio... Mas não me... Não me... Quem me enfriou... Por que? Eu não sei... E se New York's Finest me... Me... É muito tarde... Então você melhor irá... N.Y.P.D. é rápido! É isso? Você acredita? Eu não tenho que acreditar você... Eu sei que você não está mentira... Mas como? Vamos dizer que você tem seus poderes... E eu tenho minha... Eu vou espalhar a palavra sobre a sua inocência... Não que isso vai ajudar com os policiais... Boa sorte... Ele é um que eu estava... Uh oh... Então... Ó a nossa próxima missão aí... De Pachara... Pronto... E agora termina...